Em plena semana de Porto Alegre, estamos conversando com o vice-prefeito aqui da capital, Sebastião Mello. E a Mariana tá aqui participando comigo. A Mariana, acho que abre o bloco, Mariana, fazendo a tua pergunta. Pois é, a gente comentou agora, inclusive, no intervalo, vice-prefeito. Eu gostaria de saber, no final do ano passado, inclusive aqui no Cidadania, a gente fez uma reportagem sobre um teste, um projeto piloto, que estava sendo feito com algumas linhas de ônibus, aliás, uma linha específica, a linha auxiliadora, que recebeu alguns aparelhos para que pessoas com deficiência visual utilizassem o transporte com autonomia. Então, havia uma sinalização no ônibus e o passageiro, na parada do ônibus, marcava a linha que ele estava esperando e havia um aviso sonoro para a pessoa embarcar no ônibus, facilitando aí, tanto para o motorista quanto para o passageiro. O senhor tem previsão de quando esse sistema seria implantado em Porto Alegre? Como é que se dá o debate para a implantação? Mariana, desculpe, mas assim, como é que se dá o debate para a implantação de um projeto como esse? Bom, primeiro, a cidade tem que ser para todos, né? Então, a Prefeitura tem que cuidar disso e, para isso, nós temos um plano de acessibilidade na cidade que tem que ser implementado. Eu participei de praticamente todas as audiências públicas que aconteceram, que antecederam o lançamento que vai acontecer do edital. Isso que você está colocando, em várias assembleias vieram. Então, os técnicos da IPTC levarão em consideração essas posições, porque tudo isso você tem que lançar no edital. Porque o que não está no edital... Fica como sinaleiras sonoras. Isso. Então, tudo isso está sendo analisado e, provavelmente, sai também gradativamente, né, Mariana? Não é uma coisa que você faz e está implantado daqui a dois meses. Então, isso é um processo gradativo. E a ocupação dos espaços públicos? Você até começou a falar, né, no início do primeiro bloco, que é importante uma cidade como Porto Alegre, em que as pessoas daqui da capital, teve várias festas semana passada, teve uma na beira do Rio, milhares de pessoas foram para lá. Nós temos uma feira do livro, ao ar livre, né? Nós temos vários eventos aqui. E o Porto Alegre, em si, tem essa característica de ocupar muito esses espaços, mas, às vezes, existe o problema, principalmente aqui da Orla. Agora, em fevereiro e março, o Carnaval na Cidade de Baixo movimentou. Isso, mas a Orla, a preocupação da Orla se tem em uma carência grande. Eu cheguei em Porto Alegre em 78. Primeiro, o nosso centro histórico foi com, aliás, acho que o centro histórico de todas as capitais mundiais, elas foram degradadas. Nós estamos vivendo uma fase de recuperação. Mas tem acontecido, vou pegar só a semana passada. Semana passada, nós tivemos um show com 100 mil pessoas no Teatro Por-do-Sol. Domingo, nós tivemos festa de comida na rua. Foi uma coisa linda na República, ali perto do Pão dos Pobres. Filas enormes de pessoas feitas por gourmês. Bom, nós tivemos lá a grafitagem, os grafiteiros, que fizeram aquele trabalho maravilhoso na Noturno da Conceição. Bom, então eu diria o seguinte, está voltando uma coisa muito legal, que é exatamente você usar os espaços públicos para convivência. Porque uma praça não vai conservar, ou um parque não vai se conservar apenas pelas mãos do poder público. Se a redenção tiver... Não, é uma demanda do público. Se a redenção tiver vida noturna, de pessoas do bem, que vão para lá, que façam um piquenique, os namorados vão para lá, as pessoas vão... Tem esse movimento. Ok, se isso não acontecer, os vândalos tomam conta. Então eu diria que esse é um fenômeno que está acontecendo na nossa cidade, retornando isso. Mas isso chega como demanda, né, vice-prefeito? Não, 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 isso é uma sinergia. Quando tu faz uma festa na rua, bota comida de rua, e só as redes sociais, não teve uma vírgula que saiu no jornal, mas tem aquele milhar de pessoas, significa que as pessoas estão com muita vontade desta conversa. Ou seja, cansar de ficar só no Twitter. Ou eu quero conversar com as pessoas. Mas eu queria aproveitar, vocês não perguntaram, mas é o seguinte, eu acho que... Eu queria falar um pouquinho da Copa. Não, eu... Eu acho que uma Copa... O que vamos ter de pronto para a Copa? E vamos ter Copa aqui? Um evento desta envergadura, ele pode trazer um déficit para uma cidade, ou trazer um ativo, um ganho, né? Eu diria, sem medo de errar, de que nós já temos ganhos muito palpáveis. Todas essas obras que têm incomodado muito nossos porto-alegrenses, mas que são necessárias, ou seja, é um prejuízo transitório agora, mas ele traz um benefício permanente, elas só estão acontecendo, mesmo com seus atrasos, é porque nós temos uma Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo vai deixar para Porto Alegre um legado palpável muito bom. Todas essas obras da Perimetral, do entorno do Beira-Rio, da Voluntários da Pátria, a obra mais social de todas elas é a Avenida Tronco, que você vai dar dignidade para 1.532 famílias que vão sair do leito da rua e vão ter o seu apartamento digno, é pequeno, mas um apartamento digno. Então, isso já é realidade. Bom, nós aqui não fizemos como São Paulo ou outros lugares que botamos dinheiro público nos estádios. O Grêmio, pela parceria que fez com a OES, construiu um estádio novo. E o Internacional fez parceria com o Andrade Gutierrez e vai entregar um estádio novo. Então, não há recursos públicos. Os recursos públicos são para obras que ficarão para depois da Copa, Beira-Rio, vai embora a Copa, mas ela fica. O viaduto, ali na Beira-Rio, vai embora a Copa, mas ele fica. Lá na Parísio Borges, lá na confluência da Parísio com a Ipiranga, lá fica pronto até junho? Parcialmente pode ser. Totalmente não, parcialmente pode ser. Então, há um legado palpável. Mas todo evento, ele é uma oportunidade de você também vender a sua cidade para o mundo. Isso é um legado impalpável, mas você imagina, são 3 bilhões de seres humanos que vão estar de olho na telinha. Então, quando chega um repórter da França, da África ou da Singapura, ele vai mostrar a cidade. Ele, antes de mostrar o jogo, ele vai mostrar o costume, a comida, o tecido urbano, o que essas pessoas fazem aqui no sul do Brasil. Então, é uma oportunidade que você tem porque o grande desafio hoje é você pensar globalmente e agir localmente. O capital não tem pátria, ele vem de acordo com os seus interesses. Então, eu diria que esse legado... Agora, tem outros legados palpáveis. Por exemplo, a rede hoteleira está se qualificando, vai ganhar um bom dinheiro. Os restaurantes, os taxistas estão se preparando para poder falar uma segunda língua, para poder melhor receber. Quer dizer, isso vale para a rede também gastronômica. Então, tem muitos ganhos importantes. Agora, toda e qualquer evento, tem gente para ser a favor de gente. Você conta. Agora, o momento de ser contra a Copa, me desculpe, não é agora. Não é agora. Era partido em 2008, 2009. Agora, quando o presidente Lula, juntamente com os governadores, com os prefeitos, liderou uma grande caravana para buscar a Copa, bom, todos eram favoráveis à Copa. Bom, agora a Copa tem que acontecer e nós temos que fazer o melhor para receber os brasileiros, os gaúchos e os estrangeiros que virão aqui. Mas estamos na semana de Porto Alegre, antes da Copa ainda, e tem diversos eventos. E sábado tem, o senhor falou, em ocupação de espaço público. Sábado tem o baile. O bairro da Redenção tem o bairro? Não, é lá na Prainha. Não vai ser na Redenção. O baile da Redenção vai ser na Prainha. Mas não vai ter na Redenção também, esse ano? Não, já é a segunda ou a terceira edição que passou para a Prainha. Só na Prainha. Na Prainha. Bom, nós temos tido, aliás, é importante dizer... Não, teve vários eventos e tem vários eventos gratuitos durante a semana, né? É importante dizer que Porto Alegre tem uma agenda cultural muito boa, né? Olha, tu não precisa... Estamos com uma ampla programação agora, né? E especialmente na semana. Ontem eu não pude, mas teve um show do João de Almeida Neto, que deve ter sido muito bom, juntamente com o Vils Paim, que aconteceu lá no teatro, no teatro Araújo. Araújo Viana. Araújo Viana, né? Araújo Viana. Bom, nós temos o Baile da Cidade. E também música erudita, o Baile da Cidade. Dia 29. E dia 26 nós vamos estar entregando várias medalhas de reconhecimento a personagem de muitos serviços prestados à nossa cidade. Entre eles o Donta Deus, outras figuras aí bastante conhecidas, que também é uma forma da cidade reconhecer os seus cidadãos que tanto contribuem com a cidade. Então é sempre um momento de muita riqueza a nossa semana de Porto Alegre. Exato. E depois viver e se preparar um pouco para a Copa. Tem a questão aí do Código de Convivência, tem a questão da taxa do... Se dá entrada em vigor do Código de Limpeza Urbana. Código de Limpeza Urbana. Código de Limpeza Urbana. E, portanto, é um desafio enorme para o prefeito, para mim, que sou vice-prefeito, mas que também conheço muito a cidade, fui vereador, portanto, sou um colaborador. E você articular essa transversalidade de governo, porque tu não resolve uma boca do lixo só com... uma limpeza de boca de lobo só com o DEP. Tu precisa de outra secretaria. É como o senhor mesmo falou, né? A via de duas mãos. É, tem que haver uma transversalidade de governo. E esse é um desafio permanente da gestão. E aí eu quero dizer assim... Só para finalizar, que a gente já está encerrando. Não, por favor, 10 segundos. Não, eu queria agradecer a oportunidade, dizer que estou sempre à disposição e cumprimentar vocês pelo belo trabalho aqui, cumprimentar a TVE, que é uma TV social, cultural e muito querida, não é? Sei que o senhor tem compromisso agora, falando de ocupação de espaços, né? Eu vou lá para discutir o Parque do Gasóbio, que é um espaço público muito importante, que a Câmara oportuniza um debate agora, 19, 22 anos. É um assunto que é bem caro para nós também. Muito obrigada pela sua vinda aqui. Muito obrigada. Felicidades aí pela nossa cidade, né? E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e desejamos uma boa noite. Até amanhã. E o Cidadania fica por aqui.